No Beat Dance Você dança na melhor partida do seu rádio No Beat Dance No Beat Dance No Beat Dance No Beat Dance Já vou aparecer na tela, peraí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí E aí alemão Já vou aparecer na tela Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vamos lá Hoje tá valendo, Dom Ao vivo Aê Fica aí 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 E de cartão do B.J. 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 E o áudio. E de cartão do B.J. véio, essa versão, Dom vamos Boa tarde, Paula. Boa tarde, Paula, RJ. Hoje vamos de pizinho, de levinho. Tem que saber o aumento mais tarde. Oh, she got me on the ground and she's burning it down. Oh, she got me on the ground and she's burning it down. DJ Edgar Tito. Oh, she got me on the ground and she's burning it down. Bem-vindo, Sandro. DJ William Oliveira. Boa tarde, Dom. Aê, pessoal de Sabina aí, ó. Tamo junto. Bora de Jeep. Alemão, DJ, manda S2. DJ Noda, W Noda. Boa, beleza. Vamos pra cima. Bicão também, se quiser mandar S2. Feliz Natal, Noda e Feliz Ano Novo. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, vamos pra cima. Tchau. 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 Vamos pra cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode mandar. Alemão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos pra cima. Já, já, ano novo. Quem que vai beber hoje? Você já, já, ano novo. Eu vou dar de uma riqueza Vou dar de uma riqueza Eu vou dar de uma riqueza Eu vou dar de uma riqueza Dime por dama Contra Se inscreva no canal 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 Vamos! Se inscreva no canal Capagem Yt de Tito E aí 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 Acertei a primeira hein E aí Música Obrigado Paula, Rio de Janeiro, pelos beats Música Vamos Uou Música 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 Eu acho que todos vão gostar da próxima hein Música 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 Bem-Vindos Xandão Música Música Em exclamação T de Tito Música 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 Tchau, tchau. Aê, Dom. Olha o Cucu. O DJ The Boy. Vamos juntos, hein? Vamos, Noda. Vamos, Noda. Mr. Joel and me Tell each other fairy tales I will step through the wind She's looking at you Oh, no, no She's looking at me Smiling in the bright lights Coming through a stereo When everybody loves you You could never be alone Thank you, Noda. Vamos, Paula. Jota. 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 Tchau, tchau. E de Gartito, DJ. Aê, alemão, DJ. Olha essa versão, alemão. Já mete um jazã. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E os riscos? 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 E os riscos?